Fala galera, estamos de volta a mais uma build da Season 4 do Smite e o Char dessa vez é o Hades. Primeiramente vamos deixar bem claro que o Hades é um Char mágico, mago, mas antigamente ele era um Char guardião e eu ainda acho que ele tem características muito boas para ser um guardião e além disso ele tem uma alta defesa e uma alta regeneração. Por este motivo a build que queremos demonstrar é uma build para guardião. Primeiramente vamos para as habilidades do Hades, a sua passiva, Praga. Os ataques normais com o cajado de Hades aplicam uma desvantagem ao inimigo, chamada Praga. Essa desvantagem fica no alvo e pode ser reiniciada. Se um inimigo é afetado por Praga, cada um dos outros poderes de Hades tem um efeito adicional. Como isso ocorre galera? Então você foi lá, bateu uma vez com ataque base no inimigo, aí você vai ter algumas vantagens de algumas skills. Como por exemplo a habilidade 1 dele, Morte das Profundezas. Hades se enterra sob o solo e reemerge em uma área causando dano a todos os inimigos nessa área. Se o inimigo estiver afetado por Praga, eles também ficam lentos. Além disso, essa habilidade também aplica a Praga e isso é muito importante vocês entenderem. Para os combos que o Hades pode possibilitar. O dano será de 190% mais 60% do seu poder mágico. Se o inimigo já estiver com Praga antes da skill, você vai causar 40% de lentidão nele por 2 segundos. Mas dependendo de como você jogue, dificilmente você vai pegar a lentidão no inimigo com essa skill. Porém, o que você pode fazer? Aplicou essa skill, bateu nos inimigos, aplicou Praga neles. Aí você vai para o Devorador de Almas com a habilidade número 3. Hades devora as almas dos seus inimigos causando dano em um raio à sua volta. Se inimigos tiverem Praga, eles explodem causando dano a inimigos próximos e curando seus aliados. As inimigos sofrem apenas 50% do dano da detonação e consome a Praga que foi causada pela primeira skill ou pelo ataque base. Então isso aqui vai dar um dano de 235 mais 70% do seu poder mágico. Já a detonação vai dar até 48 mais 50% do seu poder mágico e a cura será de 65 mais 15% do seu poder mágico. O raio da detonação é de 20. Então, itens que te dê aí uma cura serão muito bem-vindos pro Hades. A skill número 2 é o Manto da Escuridão. Hades silencia todos os inimigos em um cone à sua frente. Se o inimigo estiver afetado por Praga, eles também ficam com medo. Então você pode silenciar por 2.5 segundos e causar ainda medo aos inimigos. E a ult dele é o Pilar da Agonia. Hades chama todas as almas inimigas próximas, fazendo elas se aproximarem dele com o tempo, causando dano a cada 0.5 segundos por 4 segundos. Se o inimigo estiver afetado por Praga, suas proteções são reduzidas. Hades também ganha proteções pela duração. Dano por Chica é de 105 mais 30% do seu poder mágico. É um dano bem considerável pra uma skill bem agressiva como essa. Proteções. Você ganha até 80 de proteções enquanto você tá ali chamando seus inimigos pra cima de você. Desvantagens de proteção. Então, olha o que você precisa entender. Se o inimigo estiver afetado pela Praga, e você estiver dando dano nele, você vai ganhar essa desvantagem por até 4 segundos. Por isso, o ideal é quando você chamar os inimigos, não ser através da skill número 1. Porque se você der a skill número 1, você tem que dar um jeito de consumir a Praga. Se você usar a skill número 1 e depois usar a skill, a ult, você vai diminuir as suas proteções. E não é o ideal. O ideal é você usar a skill número 1, aí você usa a 3 pra consumir a Praga. E aí sim a skill número 4. Ou você usa um Blink pra chegar perto da galera e aí sim você usa a sua ult. Uma questão aí de estratégia que vocês podem seguir. Bom, os itens que a gente recomenda são parecidos com a maior parte dos chars mágicos. Que são guardiões que a gente vai recomendar. Essa parte do foco, pedras de vínculo, pedra de fal, pedra do vazio. Elmo da dinastia e coroa do imperador. Algo que você pode fazer, ao invés do elmo da dinastia, você também vai poder utilizar o elmo da legião celestial. Que vai te dar 60 de poder mágico. E agora você tem uma skill que cura deuses aliados. Então agora que você curar o deus aliado, o seu deus aliado vai ganhar 20 de poder físico e 20 de poder mágico. Ou então você pode ainda escolher a coroa de lotus. Que vai dar proteção física e proteção mágica. Pra cada um ganhar a sua cura. E aí, então você pode trabalhar com esses dois itens aí também. Eu, agora pensando melhor, eu vou de elmo da legião celestial. E por último, a coroa do imperador. Que aí eu acho que é um item muito importante. Que dá praticamente 90 de defesa física. Então não tem como não usar esse item em um guardião, na minha opinião. Bom, vamos rapidamente demonstrar. Como a gente vai entrar só na área de treinamento, esse é algo extremamente rápido. Que não vai sentir mais importantes aqui. A área de treinamento é só por ficar. Minions have spawned. 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 Vou pegar aqui o nosso link também Então, é muito simples Você Tem algumas formas de causar praga Deu a skill Base No base, ó, você causa o praga, tá vendo? O efeito lá, o personagem inimigo E ele tá lá, ó Com praga, acabou a praga Então, ó, vou soltar a praga E vou atacar Aqui, ó Vou continuar com praga Então, vem aqui, ó E lá Vamos testar ali no rápido Ó o que a gente pode fazer É uma combinação Muito interessante, tá, galera Bom, então A gente pode chegar aqui, ó Praga de novo, silêncio E aí, a retorcer pra alguém do time Continuar batalhando as coisas que vai tá lá No final, já dá um tempinho ainda De aproveitar a última praga Porque a gente tá também com um bom cooldown Bom, galera Não tem muito pra falar do Hades Mas, quando a gente tiver ali Apanhando de verdade mesmo Que vai dar pra gente Saber se essa build aqui Vai funcionar ou não Eu vou fazer uma arena Vai, né? Então, é isso, galera Se Você usar Estilo número 1 Pra se aproximar do inimigo Você tem que usar Três Pra poder Bater Tranquilmente Pode ver que dá bastante dano Só foram ali Oito hits De 168 Não foi pouca coisa Bom, galera É isso aí Espero que você tenha gostado Valeu e Até a próxima Tchau 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 Tchau